Internacional e São Paulo nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro, frente a frente as duas tidas como grandes equipes com os melhores elencos do futebol do Brasil com respeito àqueles que estão fazendo as semifinais da Copa do Brasil há uma ideia que estes dois que ainda são os brasileiros na Libertadores hoje seriam as duas, as duas grandes equipes vamos aproveitar então para confirmar, para mostrar para você aí no seu vídeo as duas equipes do Internacional e também do time do São Paulo em seguida começa o jogo, já estão confirmados, já estão em campo agora não há mais como retardar a confirmação Marcelo Boeck com a número 1, começa o Inter, Bolívar com a 3, Índio com a 4 Fabiano Weller com a 6, são os três zagueiros o homem da sobra será o Bolívar Helder na ala direita com a 2, Zedinho com a número 7 é o primeiro volante Fabinho com a 5 o segundo volante, Alex é o da articulação com a 10 Jorge Wagner é o ala pelo lado esquerdo na frente Renteria com a número 9 e Rafael Sopes com a número 11 o técnico Abel Braga, ele que tem para o banco de reservas e você acompanha o banco do Internacional que tem o goleiro Renan com a número 12 aí estão o Renan sorridente na ponta dos jogadores o Wellington Monteiro com a 13, Ceará com a 14 Yarley com a 15, Chiquinho 16, Léo com a 17 e o Ricardo Jesus que é um garoto central avante com a número 18 aí está o banco também do Internacional você vê a cara de pouquíssimos amigos do Yarley ele está revoltado com a situação que vem enfrentando de reserva no time do Internacional e é um dos que está liderando uma certa rebelião aqui contra o técnico Abel vamos mostrar o time do São Paulo para você o São Paulo que tem jogadores com esperança de hoje ganhar a vaga na Copa do Mundo um deles é o Rogério Sene que joga com a 1 o Fabão com a número 3, Lugano com a 5 André Dias com a 2 Souza com a número 21, é o ala pela direita Mineiro Josué aos dois volantes Mineiro 7, Josué 8 Danilo articulador com a 10 Júnior é o ala pela esquerda com a 8 na frente Leandro com a 9 e Aloysio o centroavante o homem da área com a número 14 o Muricy Ramalho que monta o esquema o esquema de São Paulo é esse igual do Inter ele tem para o banco de reservas você acompanha aí o Bosco com a número 22 Alex com a número 25 o Fábio Santos é o número 16 13 para Ramalho 23 para Lenilson 11 para Alex Dias e o Ricardo Oliveira ressurge agora no futebol brasileiro com a número 12 ele que está sonhando com Copa do Mundo o trio de arbitragem você vendo aí o banco do São Paulo o trio de arbitragem agora já está no seu vídeo o Roberto o Evandro o Rogério Romã é o árbitro central com o Roberto Bratz e com o Gilson Pereira os dois auxiliares o trio é Paranaense e aí vamos para o começo de partida aí está rolando a bola no Benahill aí sai Fabiano Heller é o Inter tentando encontrar o espaço para jogar os dois times do sistema 3-5-2 se neutralizando até agora já disse o Figueroa busca jogo atrás agora Bolívar vem a marcação para cima dele do Aluís e joga curto o passe é bom Edinho limpa ganha do Júnior agora a Renteria que é um jogador criativo de finta, de drible de investidas vamos ver tentou Edinho Helder fez a finta o Helder ensaiou uma arrancada para cima da zaga do São Paulo preferiu tocar curto Edinho na passagem do Índio para a área o Índio ganhou teria sido puxado mas o árbitro está dando um escanteio para o time do Inter jogador de São Paulo estava perto ele errou a tentativa de espalhar de tirar a bola e perdeu o tempo e jogou o corpo para cima do Índio aí vai sair a cobrança do escanteio ajeitando o jogador de Magna o torcedor se empolga placar de 0x0 vem o levantamento fechadinho sobe para salvar na cabeçada o zagueiro São Paulino era o Aluísio centroavante estava dando para o zagueiro levantada de novo gol do Inter índio a jogada de cabeça os jogadores se abraçam aí no centro do campo para comemorar a torcida vibra no banco de reservas abraços abraços com o técnico a mel você vê de cabeça o índio 1 para o Inter 0 para o São Paulo aos 14 do primeiro tempo no meio-rio para quem está voltando ao time voltar com gol é sempre muito bom o índio está aí há 5, 6 meses parado alguma coisa parecida disso e um empate no campeonato brasileiro o Inter venceu 3 a 1 em São Paulo 3 a 0 em Porto Alegre e pela Copa Sul-Americana vitória do Inter 2 a 1 no Beira-Rio e 1 a 1 no Monubi vem mais uma vez o São Paulo pela direita sem marcação com liberdade Souza caprichou olha o toque gol do São Paulo na jogada entre os zagueiros do Inter o cruzamento com liberdade você vê toda a comemoração do Aloysio o autor do gol de empate do time do São Paulo chegou o Souza sem nenhuma marcação olhou e cruzou na cabeça do Aloysio falha do saqueiro do Bolívar a bola era pra ele ele entrou sem convicção no lance veja e o Aloysio como sempre centroavante presente na área empata o São Paulo ele toca a bola e não avança agora foi puxado pelo Josué falta marcado o Josué está dizendo que é o contrário e pela camiseta dele está parecendo que sim cobrança é feita para o lado esquerdo Fabiano Ehler Fabinho passa pede no comando Renteria bola do Colombiano Alex ainda Renteria pedindo Alex jogando com o Fabinho Renteria ganhou duas vezes do Josué aí Renteria Alex de novo com ele vai pra área Renteria na finta dividiu acaba acabando o escanteio escanteio para o Inter pelo lado esquerdo aos sete minutos de partida vem Jorge Wagner para fazer a cobrança vai acontecer o cruzamento agora com Jorge Wagner a bola alta do Inter é mais uma possibilidade Jorge Wagner caprichou lá dentro subiu índio gol do Inter índio numa tarde toda dele faz o segundo gol de cabeça na cobrança do escanteio aos oito minutos o levantamento puxaram o Bolívar ele veio de trás de novo aparece por trás da marcação e coloca de cabeça para a rede o Rogério Senna não tinha culpa nenhuma no lance 2 a 1 para o Inter ganhou agora o Bolívar a torcida vibra no corpo o André Dias atrasou a bola para o Senna está fora da área o Senna mas aí tem categoria com o pé domina tá bom recuperada a bola está impedindo o Sobis está impedindo o Sobis o árbitro não deu gol não vale o bandeira o tempo todo marcava o impedimento e o árbitro não viu aí o Sobis foi lá fez o gol está aí comemorando mas esse gol não vale já foi anulado pelo árbitro seria o terceiro gol do Inter agora o Gil o Anderson Pereira vai dar uma explicação e o Sobis está comemorando o gol até agora o Abel está desesperado ali sinalizando para ele para o Renteria voltarem para o campo está lá conversando o Evandro Rogério Romano veja como ele está impedindo o árbitro interpretou que quem atrasou a bola foi o Fabão e quem tocou na realidade foi o Fabinho ele agora está confirmando o gol está anulado e não há dúvida eu sei não tem dúvida ele está confirmando vamos ver o que está confirmando ele pelo seu gesto ele corre para o meio vai falar com outra maneira deu gol ele confirma o gol do Inter é o terceiro gol do Inter no erro da arbitragem e agora vai fatalmente dizer ele é o que tem sido veja aí está o lance veja na parte final na origem do lance é que se caracteriza a irregularidade o início da jogada e o Internacional não quer saber fazer o terceiro gol contra o São Paulo é tomar fôlego e ganhar tranquilidade é muita tranquilidade é uma referência dos goles o Inter cá em casa olha só o lance o Fabinho Bach é o Fabinho não sabe que está impedido recebe esse passo impedido avança ganha do Lugano na saída do goleiro ele faz o gol o hábito interpretou que foi foi o jogador de São Paulo num equívoco e num segundo equívoco ao ter sido chamado a atenção pelo Bandeira e é tomado para ele a decisão que era errada mas já deu o gol não o gol está confirmado já está confirmado muita reclamação dos jogadores de São Paulo agora o Rafael Sobe ajoelhou ali disse para o Abel até que enfim foi sofrido inclusive para o Rafael Sobe interromper né esse jejum de gols ele que não marcava desde o dia 30 de novembro ou melhor 20 de novembro do ano passado no empate com o Corinthians lá em São Paulo estava 175 dias sem marcar o Rafael Sobe mostramos mais uma vez para você o gol lembremos que no campeonato do ano passado os erros de arbitragem teriam sido fatais para o Inter não alcançar o título 49 a torcida já pede o fim do jogo vai acabar e aí está final de partida no Meira Rio 3 para o Inter 1 para o São Paulo